Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, olha aí na tela. Quem que vocês estão vendo aí? Marcão e Fernandão, hein? Fernandão é o narrador e o Marcão, esse Rambo aí, ó. Rambo 5? Muito engraçado, né? É o irmão do Mano, é o irmão do Mano, tá? Não se confundam, eles são gêmeos, ok? Pra você que não sabia, já falei. Cara, vamos ver então como que foram as reações deles, porque o São Paulo levou uma sacolada. Quatro gols da LDU. Moço, e eu vou falar um negócio pra vocês, hein? São Paulo praticamente eliminado. Ainda não está, mas quase. Está quase eliminado da Libertadores. Vamos ver se eles ficaram pistola, brabos, se eles xingaram ou não. Eles que gostam muito do trabalho do Fernando Diniz, né? Será? Vamos ver aqui então, galera. Vamos rir! E se você quiser rir de mim, fique à vontade, pode rir também, tá? Se você é São Paulino e quer me zoar, faz um canal do São Paulo e pode fazer um vídeo lá me zoando, não tem problema não. Tamo junto. Vamos lá então, vou soltar aqui, ó, direitos autorais deles. Canal Energia 97 FM. Vou deixar o link do canal deles aqui na descrição como uma forma de créditos do YouTube, ok? Tamo junto. Recuou, atrás, deixando pra Rúlio, cortou pro meio, atrás, pra Borja, travelando no ataque. A LDU chegando com o Cruz, fez o cruzamento pra ele no toque! É gol! É gol! E aí? Se ferrou! Corrão! Foi um equídeo! A LDU trocou o passe, fez o cruzamento. Martínez Borja, camisa 19 no cruzamento que veio ao lado esquerdo do Rúlio. É, não deram falta no ataque. A LDU veio pro contra-ataque. O cruzamento ali pro camisa 19. Sempre perigoso. O Martínez Borja, gol da LDU. Abre o placar, Marcelo Lima. Abre o placar, como você bem disse. O São Paulo atacava, Igor Gomes sofreu uma falta clara. Não foi marcada, a LDU pegou a bola. No ataque, o cruzamento, falha da defesa do São Paulo. O Sara, que tava na marcação do Borja, ficou olhando. Ele cabeceou firme no canto esquerdo. Volpe até se esticou pra tentar evitar. Não conseguiu. LDU na frente, 1x0. Eu não sou de reclamar de arbitragem, mas esse lance foi crucial pro gol da LDU aos 22 minutos do Martínez Borja. Sorte do São Paulo, a bola subiu demais. Olha o Fernandinho. Olha o Igor Gomes saindo errado. Fez bobagem. Pintou o gol da LDU, cara a cara, bateu. Pronto, conseguiram. Conseguiram, Igor Gomes, seu imbecil. Igor Gomes, seu imbecil. Você conseguiu, finalmente, Fernando Diniz. Essa bosta de saída de bola. Parabéns, parabéns. O São Paulo entrega o jogo pra LDU. Na saída de bola, imbecil do Igor Gomes. Mais uma. Bola lá dentro. Munhoz na jogada. 2 pra LDU. 0 para o São Paulo, Marcelo Lima. Há muitos jogos, o São Paulo vem tentando entregar o ouro com essa saída de bola. Finalmente conseguiu, né? Igor Gomes tocou essa bola na fogueira pro Hernandes, que foi roubado da bola. E aí ficou à vontade ali o jogador da LDU. Cara a cara com o golpe. Girou, chutou forte, cruzado. A bola entrou no canto direito. O São Paulo bateu, bateu. Quase entregou o ouro em várias partidas nessa saída de bola. Hoje conseguiu. 2 a 0, LDU. É isso aí. Conseguiu no jogo mais importante do ano. Gol do Johan Julio. Ai, meu Deus. Sombra, Marcão. Ô, Fernando. Não, descia o São Paulo. Descia, não desce mais. Sabe o que acontece, cara? São jogadores que erram em campo. Mas o erro maior é você insistir pra que jogadores que não têm esse gabarito, esse talento, pratiquem esse tipo de saída de jogo, né? E olha a Sombra. Vem de novo a LDU dominando com o Zunino dentro da área. Rolou pra fazer o terceiro. Tá livre. Virou de impasse. Virou passeio. É gol. Virou de impasse. Já virou minhação essa porcaria de time. Passearam dentro da área do São Paulo. Houve um equipe com... Rúlio. Johan Rúlio faz o terceiro da LDU. Pra matar o jogo, pra matar a classificação da LDU. O Circo São Paulino. Olhando a LDU jogar. Linha de passe dentro da área. Trocaram como quiseram. O Zunino. O Zunino. No meio-campo. Pro Piovi. E o Johan Rúlio. Pra decretar a derrota do São Paulo. Três para o LDU. Zero para o São Paulo. Pra felicidade do bom técnico, Pablo Roberto Marcelo Lima. Ah, o contra-ataque da LDU parecia treinamento do profissional contra juniores. Linha de passe do lado direito para o lado esquerdo. Até encontrar o Rúlio na cara do Volpi com categoria. Ele só tocou no canto direito tirando do goleiro do São Paulo. A goleada vai se desenhando em quinto. Três a zero, LDU. Mais uma vez a defesa vai com dois jogadores do único jogador do LDU. De maneira que sobra o jogador sozinho só pra empurrar pro gol. Mais atrás. Deixando pra Tietê. Tietê fez a finta. Pro cruzamento. Pro espaço agora mandou pra área. Olha o toque! E o gol! Forrou, energia! Do São Paulo! É dele! Bremer, camisa 30, manda lá dentro. A jogada lá no direito com o Tietê. Avançou, fez o cruzamento. E o Bremer, sozinho, pro São Paulo colocar o primeiro lá dentro. Bremer, 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 camisa 30. 14 minutos do segundo tempo. O São Paulo pelo menos sai do zero. A LDU tá na frente. Mas o São Paulo marca finalmente o São Paulo marca o Marcelo Lima. A bola dominada, acabou rifando a bola pra lateral. Mas vamos lá, Fernandão. Eu achei que você ia falar que rifou pra área e fez o gol e ele ficou bravo. Não, imagina. O São Paulo agora, Fernandão. Vamos ver se motiva e se empolga. Se fizer um gol nos próximos 10 minutos aí, eu acho que o São Paulo entra no jogo, aí, Fernandão. Vamos torcer. Aqui inteiro o nome do cara. E vem pro chute de fora, na área, bateu, golaço! Gol da LDU! Uma bomba vencendo o Thiago Volpi. Essa podia colocar o 7, o Rogério Senna e Billy Arce. Billy Arce com a camisa 11, mandou no ângulo do Thiago Volpi pra matar, definir o jogo. A goleada da LDU, 4x1 é goleada, sim, senhor! 4 para o LDU, 1 para o São Paulo, Marcelo Lima! Eu falei que ele era enjoado. O Billy Arce recebeu, na altura da minha loda grande área, à vontade, sem ninguém a marcá-lo. Meteu um petardo, uma bomba. Ela morreu na gaveta, no ângulo direito do Volpi, que nada pôde fazer. LDU, 4x1. De novo, um lance que o jogador recebe, tem a chance de olhar, mirar, chutar. Chuta no chão, chuta no alto. O time do São Paulo marca a bola, marca a bola. Milano, o grande Sun, espera a ligação, amanhã vem São Paulo. Pode pintar o gol, bateu, é gol! Gol! Gol, energia! Gol, laço! Gol, golaço! Milagre, milagre, milagre! Santiago Trenes coloca lá dentro! É gol do Trenes! É gol do Trenes! É gol do Trenes! Eu não acredito! Eu tô maluco! Meu Deus do céu! É gol de Santiago Trenes! Para o São Paulo! Diminuiu o placar! E chegar! Perto da NDU, Marcelo Lima! O Elio no meio campo, enfiou a bola na frente para o Trenes! Deu um belíssimo drible no zagueiro e de perna esquerda, na entrada da área! Chutou forte no canto direito! Gol do São Paulo! Não vou falar que explodiu nada! Complete! Vai, vai, por favor! Não, porque o Trenes quase entregou o olho na sequência! Explode a torcida tricolor em todo o Brasil! E o Santiago Trenes é o nome do gol, Marcão! Fez mais que o Pablo já, o Fernandão. Aliás, só de entrar em campo, já fez mais que o Pablo. Sai pelo lado direito. O São Paulo ainda com chance de fazer o ataque. Helinho segura da poste de bola e acabou! Fim do São Paulo na Copa Libertadores! Ainda não matematicamente, mas a LDU manda o São Paulo para bem longe. LDU 4, São Paulo 2. Agora tem os vestiários no comando do Sombra! É, cara, a LDU mandou o São Paulo para casa dele. Para casa. Galera, é o seguinte, cara. Quando o Flamengo perdeu também para o Independiente do Vale, eu fiquei louco, enfurecido, pistola. É normal isso aí, cara. Na hora que o seu time perde, você sai da casinha e fica nervoso, né? Igual os caras aí, ó. São Paulo quase eliminado. Quase, hein? Eu disse quase. Ainda tem mais duas partidas aí para ele definir. Se fica ou se sai da Libertadores. Se você é novo no canal, inscreva-se, deixa o like. Sejam muito bem-vindos todos vocês aí. Valeu? Tamo junto. Valeu, galera. É isso aí. Eu vou agora fazer os melhores momentos desse jogo, porque eu não vi nenhum gol ainda. Não assisti esse jogo, né? Saudações, rubro-negras. Valeu, nação. Fui. E aí, ó.